Cervejaria Baker é bultada em mais de 5 milhões de reais. Bebida contaminada deixou 29 pessoas intoxicadas e outras 10 mortas. A cervejaria Baker foi bultada em 5.099.193 reais pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Nesta quinta-feira, 5 de março, por ter ampliado e remodelado a área de instalação industrial registrada sem devida comunicação ao MAPA. Deixar de atender intimações, dentre elas a de recolhimento dos produtos, alterar composição de cerveja sem a prévia comunicação, comercializar cerveja sem devido registro do produto, ou por produzir em garrafa e comercializar 39 lotes de cerveja com a presença de monoetileno-glicol ou de dietileno-glicol, a empresa não pode mais recorrer da multa. No âmbito administrativo, todos os recursos já acabaram. O MAPA encerrou os procedimentos de ampluração das inflações ministradas cometidas pela Baker. As inflações detectadas pela equipe de auditores fiscais federais agropecuários resultaram na aplicação de multa, além da inutilização dos produtos apreendidos em interdição parcial do estabelecimento. Em comunicado, o Ministério autorizou a retomada parcial de produção e comercialização de serviços na fábrica. Foi concedida à cervejaria o uso de duas adegas do parque industrial da empresa após serem atendidas exigentes para garantir a segurança dos produtos referentes às condições dos tanques de fermentação e equipamento que serão utilizados nesse retorno. A fábrica da Baker foi entendida em janeiro de 2020 após surgirem deduzos de contaminação das cervejas com dietileno-glicol. Na época, 29 pessoas foram contaminadas e 10 morreram por consumir a cerveja Bielosirizontina. O mapa e a polícia recorreram e apreenderam na fábrica da Baker no comércio de Minas Gerais 79.481,34 litros de cerveja com presença dos contaminantes de várias marcas de vários lotes, sendo desse total 56.659 garrafas que ofereceriam risco aos consumidores. Também foram recolhidas todos os produtos da marca do comércio. Ainda de acordo com o mapa, para retornar ao mercado, a Baker substituiu em seu processo o fluido refrigerante por solução hidroalcoólica, solução que contém água e álcool. Desde novembro de 2021, a empresa vem produzindo cerveja no Parque Abril em formato teste para que os produtos fossem submetidos a novas análises. Com a aprovação, a cervejaria B está autorizada a produzir e vazar e comercializar seus produtos. Com informação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.